Frente, passo e costas. Esse aí tá bom, viu? Porque esse aqui não tem elástico. Eu acho que o bichinho foi de frente, passo e costas. Você não vai usar o sutiã não, o corpete? Rapaz, eu tô sem corpete? Tu acredita que eu só tenho dois? Um tá molhado e o outro ali não tá prestando o fecho aqui de trás. Agora dá com esses peitos pendurados. Ah, ainda bem que tu mudou de vestido hoje, né? Tá bacana. Não tá? Tá. Só tá faltando agora tu ir para o motel. O que é de motel? O que eu vou fazer em motel? Lá no cabaré da Maria Baixinha, que lá não tem porta não, só cortina. E as paredes lá de Itaipa. Quando você cospe na parede, seca de jeito nenhum o catarro. Tu diz isso é porque tu já foi lá, meu filho. E lá não tem água pra se lavar, você se enxuga com a cortina da porta. Me respeite, que eu não ando em cabaré, me respeite, que eu sou mulher disso, me respeite. Casa de Itaipa. Você cospe na parede e seca logo. E pra se enxugar tem que ser com a cortina da porta, do quarto. Me respeite, que eu não faço isso. É o cabaré da cortina. Onde você cospe na parede e se enxuga na cortina da porta. Olha o tamanho dos cabelos do meu chuvato. Nem parece que eu tirei, né? Pois é, meu irmão. Tu tá no ponto de marcar presença. Ei, deixa eu te dizer. Eu tava pensando. Tá gravando, né? Tá não, né?